Salve galera do YouTube, seja bem vindo ao canal, aqui quem fala é Juninho e vem galera Desafio da semana 4, dança por 10 segundos na câmera no litoral lípido, beleza? Então vou mostrar pra vocês onde está essa câmera aqui, cara, tá muito simples de fazer Já caindo aqui no litoral, bem de frente aqui, bem centralizado, bem direto aqui, cara Nessa pontezinha aqui pra esse deck, pronto, cara, vai ter que cair aqui, aí vai ter a câmera Aí você dança, qualquer dança aí que você achar legal, dançar, bater palma, bater palma Não serve um gesto, é só isso aí rapaziada, então é aqui que você precisa vir pra estar Completando esse desafio, beleza? Então espero ter ajudado vocês de alguma forma, se é novo por aqui se inscreva, deixe seu like, me apoia na loja com a Teguinha Juninho, até o próximo vídeo e fui!